Se você quer receber aposentadoria algum dia, esse vídeo é pra você. O governo Temer enviou para o Congresso um projeto que interessa apenas aos donos do dinheiro no país e que ataca duramente os trabalhadores. Eles querem acabar com o direito à aposentadoria para milhões de brasileiros e brasileiras. É o que estão chamando de reforma da Previdência. É melhor entender essa reforma agora, porque em breve ela pode custar muito caro. A proposta de Temer tem vários ataques aos nossos direitos. Vamos ver os três principais. Primeiro, eles querem aprovar a idade mínima para aposentadoria aos 65 anos. Isso num país onde muitos morrem antes disso. A expectativa de vida em várias regiões do Norte e Nordeste está abaixo dos 65 anos. Nas periferias das grandes cidades, também. Em São Paulo, por exemplo, bairros como Capão Redondo, São Mateus, Grajaú e tantos outros têm média de vida menor que 65 anos. Assim, vão transformar o INSS numa funerária. As pessoas vão se aposentar num caixão. E essa proposta, ela vem logo de Michel Temer, que se aposentou aos 55 anos de idade, ganhando mais de 30 mil reais. A maior parte dos deputados e senadores que podem aprová-la também se aposentam cedo e cheios de privilégios. Segundo, querem igualar a idade da aposentadoria de homens e mulheres. Isso é uma tremenda injustiça. A maioria das mulheres brasileiras tem a chamada dupla jornada. Trabalham fora e depois em casa, cuidando dos filhos e das tarefas domésticas. O Brasil ainda é um país machista. E a maior parte dos serviços domésticos, infelizmente, sobram para as mulheres. Com esse acúmulo de trabalho, é justo que as mulheres se aposentem antes, como é hoje. A reforma da Previdência quer acabar com esse direito. Agora se prepare para ouvir essa. Terceiro, querem exigir 49 anos de contribuição com a Previdência para que você possa ter aposentadoria integral. Hoje, são 25 anos, quase a metade. E veja, não são 49 anos de trabalho, são 49 anos de contribuição. Quem trabalha por conta própria ou sem registro, não conta. Se ficar desempregado, esse tempo também não conta. Ou seja, para alguém se aposentar com salário integral aos 65 anos, tem que começar a trabalhar aos 16 anos, com carteira assinada, e permanecer assim até os 65. Não pode ficar desempregado e nem deixar de contribuir, nenhum dia. É possível isso? Na prática, isso representa o fim do direito à aposentadoria para a maior parte da população brasileira e uma redução drástica da aposentadoria dos que sobrarem. Essa proposta já está no Congresso Nacional. Eles querem votar isso rápido, nas próximas semanas, para não dar tempo na população entender o que está acontecendo e conseguir se mobilizar. E isso não pode acontecer. Junte-se a essa luta. Ligue e mande mensagens pelas redes sociais para o seu deputado e senador. Venha para as mobilizações do povo sem medo em defesa da aposentadoria e dos nossos direitos. Ainda dá tempo, antes que acabe com o nosso futuro. Aqui está o povo sem medo de lutar. Ainda dá tempo, antes que acabe com o seu deputado e o seu deputado e o seu deputado. Ainda dá tempo, antes que acabe com o seu deputado e o seu deputado.